Música Música Sou liberdade, socorro, sou negro, sou arte, o estandarte do carnaval, sou maluarte, da cultura nacional, sou negro, sou arte, o estandarte do carnaval, sou maluarte, da cultura nacional, Hoje eu negoci, hoje eu negoci, o esporte na cultura e religião, é um orgulho de seu mundo inteiro, a terra foi o primeiro rebelé, eterno campeão, Música Musicalmente temos luz, salve Clementina de Jesus, o canto livre, retorna pelo ar, da idosa minha vida vai passar, e vai balançar, no maragulho da repreensão, eu estou adiando a missa e geração, Música 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 Música